A lei do estacionamento fracionado foi derrubada e com isso a nova lei número 417 imposta pelo vereador Roberto Sabino já entrou em vigor em dezembro do ano passado. A lei de autoria do vereador Roberto Sabino era dar o direito para que o consumidor que consumir 10 vezes o valor da taxa de serviço de estacionamento, ou seja, se o estacionamento custar 6 reais e ele consumir 60 reais em compras ou em serviço, ele tem isenção do estacionamento. Conforme as explicações do vereador Wilker Barreto, o funcionamento dos shoppings não vem cumprindo essa nova norma. Na medida que tem uma lei vigente, você da imprensa já publicaram. Eles têm a obrigação, realmente, é lei, vou cumprir, vou ajuizar, não concordo, mas eu vou cumprir. O que a gente percebe de forma muito clara é que eles não cumprem, certo, porque não querem cumprir e, tipo assim, como se estivesse acima da lei e não estão. Então, essa casa convidou os propões hoje para que possam fiscalizar, eles que têm a prerrogativa legal, para que a lei seja respeitada. O vereador Roberto Sabino, atual líder do PROIS, explica como surgiram os novos aspectos pensados para esse novo reajuste da tarifa de estacionamento dos shoppings da cidade e como essa mudança poderá impactar na população amazonense. A população procura o shopping, por ser um local mais concentrador, onde tem muitas opções, nada mais justo que você que vai ao shopping, que faz os seus gastos e você seja recompensado, pelo menos, com a sua taxa de estacionamento. O vereador, autor da lei, também deu exemplos do funcionamento da isenção do pagamento do estacionamento. E para isso, o consumidor deve apresentar as notas datadas com os valores gastos no shopping. Você gastou 40 reais aqui e mais 20 ali, então você soma esse gasto e você gastou no shopping. É 10 vezes, a lei está dizendo 10 vezes o valor do seu estacionamento da direita à isenção. As diretorias do shopping já estão cientes do vigor da lei, mas caso o consumidor seja lesado dessa nova norma, o mesmo pode reivindicar os seus direitos. E uma vez, o nosso consumidor lesado, ele tem que procurar, no caso, o PROCON do Estado, ou PROCON Manaus, como queira, e levar o comprovante de que pagou a taxa, não é, sem estar de acordo com a legislação. E aí, toda a cobrança indevida é restituída ao consumidor em dobro. A lei número 417 já entrou em vigor no dia 23 de dezembro de 2015. Mas a verdade é que a maioria dos motoristas amazonenses ainda não tem o conhecimento desse novo reajuste da tarifa do estacionamento dos shoppings da cidade. A lei foi sancionada agora dia 23. Bem, eu acho que é uma vantagem para o consumidor, mas deveria ser divulgado com mais expressividade. Não, não estou sabendo. Inclusive, não vi em mídia nenhuma divulgação em relação a isso. Já assim, através do WhatsApp ontem, que eu soube que um amigo meu mandou para mim essa lei.